Mais um relatório do programa Prosseguir do Governo do Estado, gente, foi divulgado e Três Lagoas conseguiu melhorar de faixa e saiu da bandeira vermelha para a laranja. Isso indica que a pandemia está controlada aqui em Três Lagoas. Duas semanas após integrar a lista da bandeira vermelha ao lado de outros 29 municípios sul-matogrossenses, Três Lagoas avança para a faixa laranja e agora é considerada como de grau médio para o risco de contágio do novo coronavírus. Antes, a cidade possuía alto risco de contaminação do vírus. O mapeamento é feito pelo programa Prosseguir de Saúde e Segurança da Economia, elaborado pelo Governo do Estado. De acordo com a nova classificação divulgada pelo programa Prosseguir, 35 municípios mantiveram o grau de risco que já ocupavam há 15 dias. Outras 20 cidades melhoraram, como foi o caso de Três Lagoas, e outras 24 pioraram. O Estado permanece sem nenhuma cidade nas faixas de risco baixo, mas também não ocupa nenhuma no grau de risco extremo. Para o titular da Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul, Geraldo Rezende, não é hora de baixar a guarda, mesmo com a pandemia já durando mais de sete meses. O que mostra que a doença está presente, está muito espalhada em todos os 79 municípios do Estado, e que nós precisamos estar vigilantes, não baixar a guarda, não passou ainda. E ressalta que a esperança no controle da doença está na chegada de uma das vacinas que Mato Grosso do Sul serve para pesquisas. Certamente vai passar com o advento das vacinas, e mais uma vez eu quero aqui torcer para que aquela que seja mais rápida, mais eficaz e que tenha a finalização dos seus estudos, conduzido por instituições tão sérias como as que estão fazendo aqui o segmento aqui no Brasil, que elas possam ser disponibilizadas no mais curto espaço de tempo, porque só assim nós vamos ter de fato o controle da doença no nosso país e no Mato Grosso do Sul. O mapeamento mostra que apenas os municípios de Juti, Paraíso das Águas, Novo Horizonte do Sul e Nioaque estão na faixa de risco tolerável, na cor amarela. 43 dos 79 municípios ocupam a faixa laranja, e 32 cidades possuem grau de risco alto. Nessa faixa, quatro cidades da costa leste estão inseridas. São elas Paranaíba, Cacilândia, Água Clara e Bataguaçu. Dados mais recentes apontam que até esta segunda-feira, Três Lagoas registrava um total de 2.764 casos confirmados, com 42 mortes provocadas pelo novo coronavírus. Mais de 2.400 moradores estão recuperados da covid na cidade.